Oi, tudo bem, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos começar a abrir a coleção de mini pops do Harry Potter. Sim, eu tenho os mini pops. E vamos hoje abrir duas caixinhas. São quatro caixas, são quatro packs. E hoje nós vamos abrir dois packs dos quatro. Na próxima sexta-feira nós vamos abrir os outros dois packs. Sim, eu tenho os quatro packs. Como é que funciona? Deixa eu tentar explicar. Basicamente aqui atrás vem todos os packs. Esse é o pack 1, esses três, pack 2, pack 3 e pack 4. Já esses aqui ao lado podem vir em qualquer pack. Ou seja, eu posso ganhar desses repetidos. Algo que não me agrada muito. E aqui é possível ver também, olha, deixa eu tentar aproximar mais, que a cada 6 vem um boneco desse, a cada 6 vem um boneco desse, a cada 3 vem desse e a cada 3 vem desse. Então hoje nós vamos começar por abrir o pack 1 e o pack 2, ok? Vamos começar pelo pack 1. O pack 1 é composto pelo Harry Harry Potter, pelo Harry Potter, pelo Draco Malfoy e pelo Dobby. Incrível Dobby. E vamos ver qual será a surpresa, né? Que essa é a parte mesmo? Surpresa. Vamos lá ver. Começamos por abrir e quando abrimos vem assim, fechadinho o surpresa e aqui tem uma base pra ir pondo os pops que eu tenho. Então vamos tirar o primeiro pop, que é o pop do Harry. É possível tirar daqui da caixinha, mas eu não vou fazer. Olha, olha que lindo que é. Olha os detalhes. Olha o detalhe da lateral, ainda vem com número, atrás também vem com detalhe. A lateral normal. E esse é o primeiro, que é o Harry Potter, número 31. O segundo é o Draco Malfoy. E como podemos ver, é exatamente igual do Harry. Esse é o número 13. Na lateral tem o boneco em si, atrás pra mostrar que é da mesma coleção e a lateral. E por último dos que já conhecemos, nada mais, nada menos, o Dobby com o meu número favorito, meu número da sorte, número 17. Não podia pedir outra coisa. E vemos aqui a lateral que é igual, atrás vem com a coleção, lateral e a frente. Deixa eu só ver se tem alguma coisa assim específica. Vem alguma coisa aqui escrita nessa parte de trás. Mas eu sou meio cegueta e a letra é muito pequena, então não consegui identificar o que é. E vamos para o surpresa. Vamos lá abrir o surpresa. Vamos lá ver quem é que a gente tira no surpresa. E nós temos ele, Severus Snape. Severus Snape. Número 5. É no início da coleção, né? Número 5. Lateral igual, atrás também. Lateral e frente. E assim fica a primeira caixinha formada. Vem o Harry, o Draco, o Dobby e o Severus Snape. E pelo que eu entendi, basicamente, assim, cada três tem um Snape e esse é um dos fáceis de achar. O Snape era um dos fáceis. Vamos ver o que que sai na próxima caixa. E vamos para o pack número 2. Eu tenho um curativo, eu tenho um dodói no dedo, por isso que ele tá meio que assim, esquisito. Vamos lá abrir... E igual ao outro, ele vem com a peça para encaixar os mini pops, os mini pops e o surpresa fechado. Só que, dá para saber quem é o mini surpresa fechado, porque tem em cima... Eu esqueci de vos mostrar, mas nesse eu vou mostrar que em cima, na parte de cima, também tem a cara do personagem. Mas para ser surpresa, tanto para vocês quanto para mim, eu só vejo quando abre o mesmo, quando é suposto abrir. Mas olha, nesse daqui eu posso vos mostrar que a gente já tem aberto. Vou segurar para não cair. E aqui vem a carinha deles. Por isso que aquilo fechado daquele jeito não é assim tão surpresa. Mas é preciso ter sorte. E esse é o primeiro passo, né? Sorte. E começamos com ela. Número 3. Hermione Granger. Hermione. A lateral é igual dos outros. Atrás também é igual. A lateral é igual. E a grande lateral com o nome gigante dela. E em cima, o início da carinha dela. E em cima, o início da carinha dela. Ela não quer entrar. Ah, já entrou. E vamos para ele. Hagrid. Com o seu guarda-chuvinha. Podemos ver o número 7. Lateral é igual a todos os outros. Com o seu nome. E a parte de cima com a sua carinha. A seguir, vamos para o Ron Weasley. Ih, o Ron Weasley. Olha, vou vos mostrar assim porque ele já saiu. E é possível tirar da caixa. Como vocês podem ver, aqui é o Ron com a sua varinha. Eu posso tentar tirar os outros no fim. Para mostrar assim fora da caixinha. Como ele é. Porque aqui dá para ver melhor o boneco em si. Se bem que está focando mais a mim e não a ele. E em sua caixinha é igual a dos outros. Vou voltar a pôr na caixinha. Número 2. É logo o início da coleção. Tem a imagem dele. Aqui. Igual aos outros. E os seus cabelos ruivos aqui em cima. E vamos ver que agora o primeiro é tranquilo. Porque não tem nenhum dos quatro. Agora o bicho começa a pegar. Porque a gente já tem um. Então a gente quer o que? Os outros três. E torcer muito para não vir repetido. Mesmo, mesmo, mesmo. E vamos lá. Eu tampo a parte de cima. Que é para eu poder não ver também. E vamos abrir. E é a Fênix. Nós temos a Fênix. Olha que linda. Número 87. Vem meio que em douradinho. Já vemos que aqui a lateral é uma outra coleção. Né? É diferente das outras. O próprio formato aqui atrás também é diferente. Temos aqui ela com seu nome grande. E a carinha aqui em cima. Ok. O que isso nos indica? Que nós ganhamos. Ela também é uma. Que em cada três tem uma dela. Indica que nós ganhamos os surpresas. Os mais fáceis de obter. E agora que começa a parte complicada. Porque no próximo tem que ver os mais fíceis. Porque a gente não quer mini funko repetido. Mas também. Caso venha repetido. Eu vou procurar forma de trocar. E se eu conseguir trocar. Eu venho aqui para vos dizer. Olha. Nesse lugar consegue-se trocar. Caso isso também aconteça com vocês. E se vocês já souberem o lugar que dê para trocar. Deixem nos comentários. Claro que agora não é preciso. Mas no próximo. Se for preciso. Por favor. Comentem onde que eu posso trocar. Para os que eu ainda não tenho. E se vocês quiserem trocar também. Isso também pode acontecer. E por hoje. É só. Nós temos aqui. As duas coleçõezinhas. As amados. ou o billing máis, as escravo até os que eu digo para. No, cara. Não não vou saís. Olha, olha. Não vou continuar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto